O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou que o STF homologou a delação premiada de Rony Lessa, acusado dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A colaboração homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, deve revelar quem foi o mandante e a motivação do crime. Esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. O ex-policial militar, que está preso há cinco anos, decidiu negociar com a Polícia Federal depois que o ex-PM, Elcio de Queiroz, que também é acusado de participar do crime, fez uma delação premiada entregando Rony Lessa como executor dos assassinatos em 2018. Outros dois suspeitos estão presos pelo crime. O caso chegou ao STF porque é suspeita de envolvimento de um parlamentar, que teria foro privilegiado. O processo tramita em segredo de justiça.